Olha o meu cabelo novo, gente! E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Curiosidades sobre Série, Filmes e Animações. E eu digo pra vocês, quando me perguntam qual é o meu filme preferido da Disney, eu geralmente falo que são os filmes esquecidos da Disney. Eles têm uma tendência pra ser os meus favoritos. E esse filme que a gente vai falar hoje é, inclusive, um dos meus favoritos. Se você ainda não assistiu A Família do Futuro, você tá perdendo tempo. Por isso que hoje eu vou contar pra vocês sete curiosidades sobre o filme A Família do Futuro da Disney. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo, que é super importante. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! A Família do Futuro é um filme que foi lançado em 2007. E ele conta a história de Louis, que foi deixado pela sua mãe na frente de um orfanato. Então ele cresceu nesse orfanato e, desde então, vem procurando uma família. Ele também adquiriu gostos pela ciência, criação, invenção, sabe? E um dia ele decide criar uma máquina do tempo, que é possível se conectar com o cérebro das pessoas pra fazer com que elas voltem em algum determinado momento da sua vida e apareça esse momento em uma telinha. Mas o que ele não contava é que o homem do chapéu coco estava atrás dele. O porquê? Ele não sabe. E ao mesmo tempo que o homem do chapéu coco chega pra atrapalhar tudo o Wilbur, que é um garoto também da idade do Louis chega do futuro e avisa o Louis falando Viu, você tem que ir pro futuro comigo me ajudar a consertar algumas máquinas do tempo pra fazer com que o homem do chapéu coco não ganhe toda essa história. E aí que o Louis vai pro futuro e conhece um mundo totalmente diferente. Ah, e claro, acaba conhecendo a família do Wilbur que é uma família totalmente do futuro, muito divertida e maluca também. E claro, né gente, tem um segredo aí por trás. Curiosidade 1. O filme foi inspirado em um livro chamado Um Dia com Wilbur Robinson. É um livro infantil da década de 90 lá dos Estados Unidos que foi escrito e ilustrado por William Joyce. Inclusive, o William Joyce foi um dos produtores do filme Robôs. E sério, eu sabia que eu já tinha visto esse robô em algum lugar. Olha como os personagens do filme Robôs e também o robô que aparece na família do futuro tem algumas semelhanças estéticas por aí. A ideia inicial era colocar o mesmo título do livro no filme. Mas eles acabaram mudando para Meet the Robinsons, né? Que é Conheça os Robinsons. Isso em inglês. Pra gente, o filme ficou conhecido como A Família do Futuro. No livro também, o Wilbur, né? Que é o menino do futuro. Ele que é o principal e conta toda a história. Mas é claro que isso foi mudado no livro. E o principal é o Louis. Curiosidade 2. A Família do Futuro foi o 47º filme da Disney. E levou 4 anos para ser produzido. Além disso, o chefe criativo da animação da Disney sugeriu diversas mudanças depois que o filme ficou pronto. O que acabou dando mais trabalho para o diretor Stephen Jay Anderson. E 10 meses antes do filme ser lançado, eles mudaram 60% do longa. Como é que seria se eles não tivessem mudado nada? E vocês sabiam que o diretor Stephen Jay Anderson resolveu participar do filme justamente porque ele achava que a sua história era muito parecida com a de Louis. Ele disse que ele também foi adotado e experimentou os mesmos sentimentos de tentar descobrir qual era a sua origem. Curiosidade 3. Quando a gente fala em futuro e filme, a primeira coisa que vem à nossa mente é De Volta para o Futuro. Clássico, que é óbvio que a Disney não deixaria passar. Existe uma referência de De Volta para o Futuro no filme A Família do Futuro. Quando o Doc atualiza o DeLorean, que é a máquina do futuro, a gente pode ver o DeLorean subindo para poder voar e as rodas virando para baixo. E a gente consegue ver esse mesmo desenho que demonstra essas rodas virando para baixo no caderno do Louis nessa cena aqui. Curiosidade 4. A Família do Futuro foi o primeiro filme da Disney a ser lançado em DVD. E também um dos pioneiros a serem lançados em 3D. Juntamente com o anúncio da Disney que ela não produziria mais filmes em 2D. E aí veio todos aqueles Frozen, enrolados, Moana e por aí vai. E também foi o primeiro filme que passou pela primeira vez daquela cena clássica do primeiro curta do Mickey Mouse. Curiosidade 5. E os Hide and Mickeys? Para quem assistiu o vídeo de Curiosidade da Cinderela que eu postei há algum tempo, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo para vocês assistirem caso vocês se interessem. Eu falei um pouco lá sobre os Hide and Mickeys, que são os Mickeys escondidos pelos parques da Disney e também nos filmes da Disney. Animações, live action, enfim. Em Família do Futuro a gente consegue ver vários Hide and Mickeys. Eles aparecem duas vezes no jardim e aqui de ponta cabeça nos arbustos. Ainda tem mais Mickeys na parte onde o Wilbur e o Louis chegam no futuro. E outra vez na mão do tio Gastão, um dos parentes, né, do Wilbur. Curiosidade 6. No filme inteiro a gente se pergunta quem é a mãe de Louis. E a gente sabe que isso não é revelado no filme. Mas acontece que um youtuber americano pegou aquela cena da mãe do Louis deixando ele na porta do orfanato e aumentou a iluminação. Aí a gente consegue ver o rosto dela mais ou menos e a gente pode perceber que ela é parecida com outra personagem do filme. Essa aqui. Que inclusive quer adotar o Louis. É claro que isso não faz muito sentido, mas muitas teorias foram criadas em cima dessa imagem. E do porquê, talvez, quem seria essa mulher e será que ela tinha algum parentesco com a verdadeira mãe do Louis. Inclusive existe uma teoria super legal que o imaginado criou, que eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês. Eu adoro essa teoria e eu acho que faz super sentido. Até porque eu sou péssima de criar teoria. Então quando alguém cria uma teoria assim eu falo meu filho. Sétima e última curiosidade. Agora fala sério. Filme da Disney sem easter egg não é filme da Disney. E é por isso que nessa última curiosidade eu vou trazer os easter eggs do filme A Família do Futuro. No quarto de Louis no orfanato, você consegue ver uma foto do Walt Disney. Do lado do cientista Nikola Tesla, que é um famoso inventor considerado futurista. Já na cena em que Gooby está na partida de beisebol, a gente consegue ver alguns cartazes lá presos na cerca. Reparando bem, um deles mostra a imagem de Mogli, o menino lobo, e outro mostra a imagem de Toy Story 2. Além disso, alguns fãs super fanáticos da Disney descobriram algumas referências naquele galpão quando o Louis adulto prende a Doris lá, o chapéu, né, louco. Prende ela lá dentro daquele galpão. E aí aparecem vários protótipos de invenções que ele fez ao longo dos anos, que não deram certo. Os fãs apontaram vários personagens que aparecem nessa parte, que foram feitos pela Disney, mas que nem chegaram a fazer parte dos longas. Sabe quando algum personagem é cancelado de última hora? Então. Mas nos projetos iniciais de seus filmes, eles apareciam. E essa foi a referência pra que os fãs achassem esses personagens. Sério, tem que ser muito Sherlock Holmes. E adivinha só, a Família do Futuro também é um easter egg, que aparece no filme Detona Ralph 2. Sabe naquela central onde todos os videogames são conectados, inclusive a internet? Nessa cena aparecem vários personagens de jogos, enfim. E a gente consegue ver easter eggs, inclusive, de outros filmes. Mas, já que a gente tá falando de A Família do Futuro, a gente consegue ver o T-Rex lá, andando pelo fundo, que é o T-Rex que apareceu no final de A Família do Futuro. Eu amo easter egg, gente. A Disney é tudo pra mim. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de curiosidades. Deixa aqui nos comentários outros filmes que vocês gostariam de ver essas curiosidades por aqui. Lembrando que lá no TikTok eu faço algumas curiosidades, pequenas curiosidades, tipo, três curiosidades de tananã. E, geralmente, eu posto bastante por lá. Então, me segue lá no TikTok também, pra você ficar sabendo de outras curiosidades. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E compartilhar com um amigo. Por favor, compartilha com um amigo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.